Ovo a dia Do que raparigues fora Oi, toda arrapateada Só lá não falta aurora Aurora, aurora Que lenta de mulher, oh que linda rapariga Aurora, aurora Por isso todos te querem, mas tu não vais na cantiga Aurora, aurora Que lenta de mulher, oh que linda rapariga Aurora, aurora Por isso todos te querem, mas tu não vais na cantiga Deineira por a rainha, encontrando-me o rai Dá um beijo na boquinha, lá do senhor da mãe Com fé no senhor da mãe, aurora Toda madina, é, encontrou o meu pai E foi neira a rainha Aurora, aurora Que lenta de mulher, oh que linda rapariga Aurora, aurora Por isso todos te querem, mas tu não vais na cantiga Aurora, aurora Que lenta de mulher, oh que linda rapariga Aurora, aurora Aurora, aurora Por isso todos te querem, mas tu não vais na cantiga Quando encontrou-me o meu pai, a aurora Até morreu, deu final ao rapatinho E assim, logo a beijou E ficaram tão contentes e tão cheios de alegria Que olharam as espigas E cantaram-me o meu pai, a aurora E cantaram-me o meu pai, a aurora Que lenta de mulher, oh que linda rapariga Aurora, aurora Por isso todos te querem, mas tu não vais na cantiga Aurora, aurora Que lenta de mulher, oh que linda rapariga Aurora, aurora Por isso todos te querem, mas tu não vais na cantiga Se casou Aurora com um anel que amaria E ter uma grande festa E uma linda rumaria Sou ela da aldeia, a meter ao seu pé lança Acabou-me a madrugada Esta tão linda distância Aurora, aurora Que lenta de mulher, oh que linda rapariga Aurora, aurora Por isso todos te querem, mas tu não vais na cantiga Aurora, aurora Que lenta de mulher, oh que linda rapariga Aurora, aurora Por isso todos te querem, mas tu não vais na cantiga Aurora, aurora Hoje é o dia, é o dia da mãe Hoje é o dia, é o dia da mãe O dia mais bonito, que toda a gente tem Hoje é o dia, é o dia da mãe, hoje é o dia da mãe, hoje é o dia que aqui no meu país, peço a todos os filhos, que façam o que eu fiz Hoje é o dia da mãe, hoje é o dia da mãe, hoje é o dia da mãe, hoje é o dia que nunca esquecerei, que bonitas lembranças à minha mãe eu dei Escrevi tão lindos postais, que em toda a minha vida não esquecerei jamais Hoje é o dia da mãe, hoje é o dia da mãe, hoje é o dia que todas as pessoas, aqueles que são filhos, com tantas coisas boas Hoje é o dia da mãe, 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 hoje é o dia Hoje é o dia em que toda a criança Dá beijinhos à mãe e enche de esperanças É o dia em que todas as pessoas Aquelas que são filhos dão tantas coisas boas É o dia em que todas as pessoas A tua saia de roda quando danças faz balão Mostras a perninha toda, sabes mostrar o que é bom A minha não fica atrás, sabes que eu atrás não fico Em nossas saias da roda vão juntas para o bailarico Beijinhos por amor causa-nos certa emoção São diferentes no sabor e prendem o coração Beijo dado de amor, seja dado como foi Não se compra, não se vende, ou beijo dado de amor O rapaz do lugar ao ver-te bater palminhas Porque ficam a gostar de ver as tuas perninhas Responde-lhe, oh menina, se lhe das a tua mão E os rapazes do lugar te darão o coração Beijinhos por amor causam-nos certa emoção São diferentes no sabor e prendem o coração Beijo dado de amor, seja dado como foi Não se compra, não se vende, ou beijo dado de amor O rapaz do lugar ao ver-te assim tão bonita Convidam-te para casar, tua que não vais na fita Beijinhos por amor causam-nos certa emoção São diferentes no sabor e prendem o coração Beijo dado de amor, seja dado como foi Não se compra, não se vende, ou beijo dado de amor A tua saia de roda Maria fica também É bonita estar na moda e com linda graça também A minha não fica atrás, sabes que eu atrás não fico As nossas saias de roda vão juntas para o bailarico As nossas saias de roda vão juntas para o bailarico Uns beijinhos por amor causam-nos certa emoção São diferentes no sabor e prendem o coração O beijo dado de amor, seja dado como foi Não se compra, não se vende, ou beijo dado de amor Não se compra, não se vende, ou beijo dado de amor Não se compra, não se vende, ou beijo dado de amor Não se compra, não se vende, ou beijo dado de amor Não se compra, não se vende, ou beijo dado de amor Não se compra, não se vende, ou beijo dado de amor Não se compra, não se vende, ou beijo dado de amor Por isso, ó meu Jesus, eu te peço com amor e com muita devoção Dá-me a tua grande ajuda neste mundo tão intrato de ajudar o meu irmão Nós lutamos pela vida e também pelo pão para podermos viver Mas sem a tua ajuda, ó meu Deus, ó meu Senhor, nada podemos fazer Ó meu Jesus, eu sinto em mim que tu me dás um grande amor E que eu transmito, ó meu irmão, que eu me arrebriento Obrigada, ó meu Deus, pela linda natureza que no mundo tu criaste Pelo mar e pela terra, o teu grande amor que no mundo nos deixaste Ó meu Jesus, eu sinto em mim que tu me dás um grande amor E que eu transmito, ó meu irmão, que eu me validei em fervor Ó meu Jesus, eu sinto em mim que tu me dás um grande amor E que eu transmito, ó meu irmão, que eu transmito, ó meu irmão São alegreitos bons Vejo uma estrela a brilhar Lá do alto da cidade Amoia cantar Com a voz da mocidade Se desce o meu pensamento Com a minha voz o aguenta Mas sai um triste lamento Vou para ti, ó meu irmão, que eu transmito, 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 ó meu irmão, que eu O que tens para me dizer Pôr-nos a alma à pé Maria Com a loucheia de aves Quero ver na rua Maria Canto pela meia-paça Vou restar com delícia Não esqueço mais o dia Prende o meu coração Nesta linda Maria Vou cantar uma cantiga Vou cantar ao Ligador Dizem a toda a gente Que Ele é o teu Senhor Para ti quero cantar Desde a noite ao amanhecer Sorrindo quero escutar O que tens para me dizer Vamos ter que esquecer Os tempos que já lá vão Eu quero o meu pão Quero o meu amor Não entro na roda Se ele não for Em que eu dançava O vira Na roda com o manhão Eu quero o meu pão Quero o meu amor Não entro na roda Se ele não for Quando eu ia para a escola Quando eu ia para a escola Com as pedrinhas Na mão Eu quero o meu pão Quero o meu amor Não entro na roda Se ele não for Para jogar no recreio E o meu senhor Na mão Eu quero o meu pão Quero o meu amor E não entro na roda Se ele não for Oh, cidade do vai Vem a vossa juventude Eu quero o meu pão Quero o meu amor E não entro na roda Se ele não for Mas tende muito cuidado Não estraguei Vossa saúde Eu quero o meu pão Quero o meu amor E não entro na roda Se ele não for Agora vou recordando Os belos tempos da altura Eu quero o meu pão Quero o meu amor E não entro na roda Se ele não for Lava de noite e dia Até a romper da aurora Eu quero o meu pão Quero o meu amor E não entro na roda Se ele não for Mas que linda dança eu tinha Que me ensinou minha avó Eu quero o meu pão Quero o meu amor E não entro na roda Se ele não for Nos tempos das folhadas Dançava taló Eu quero o meu pão Quero o meu amor Não entro na roda Se ele não for Não entro na roda Não entro na roda Prova, toma o meu amor Se reserva no coração Mas se tem um grande calor Sei nunca dizeres que não tem Sei o vosso carinho E o vosso sangue também A que se fere no caminho Pode ser a vossa mãe Não entro na roda Não entro na roda Não entro na roda Não entro na roda A que se tem um grande calor Não entro na roda Não entro na roda Não entro na roda Não entro na roda Para a frente da roste e aqui, o que esperas afinal, mostra que és decidido, que és filho de Portugal. Um peiro tem alegria, defender seu irmão, Deus te deu esse poder e amor no coração. Dá-lhe o vosso carinho e o vosso sangue também, que se ver no caminho podem ser a vossa mãe. Dá-lhe o vosso carinho e o vosso sangue também, que se ver no caminho podem ser a vossa mãe. Por isso o bombeiro luta, por tuas lágrimas e dores, porque contigo vive teu pai, Deus nosso Senhor. Poxa louca, que eu senti, quando beijei tua boca, fiquei a gostar de ti. Foi loucura, ter-te beijado, porque agora na procura deste amor nos encontrado. Cantei, cantei, cantei com tanta alegria, fui tão feliz nesse dia, vivi a hora de fazer. Foi loucura, meu amor, ter-te beijado, cantarei sempre este fato, para nunca te esquecer. Foi loucura, meu amor, ter-te beijado, cantarei sempre este fato, para nunca te esquecer. Foi loucura, meu amor, ter-te beijado, cantarei sempre este fato, para nunca te esquecer. Foi loucura, meu amor, ter-te beijado, cantarei sempre este fato, para nunca te esquecer. Foi loucura, meu amor, ter-te beijado, cantarei sempre este fato, para nunca te esquecer. Foi loucura, meu amor, ter-te beijado, cantarei sempre este fato, para nunca te esquecer. Foi loucura, meu amor, ter-te beijado, cantarei sempre este fato, para nunca te esquecer. Foi loucura, meu amor, ter-te beijado, cantarei sempre este fato, para nunca te esquecer. Foi loucura, meu amor, ter-te beijado, cantarei sempre este fato, para nunca te esquecer. Foi loucura, meu amor, ter-te beijado, cantarei sempre este fato, para nunca te esquecer. Foi loucura, meu amor, ter-te beijado, cantarei sempre este fato, para nunca te esquecer. Foi loucura, meu amor, ter-te beijado, cantarei sempre este fato, para nunca te esquecer. Foi loucura, meu amor, ter-te beijado, cantarei sempre este fato, para nunca te esquecer. Foi loucura, meu amor, ter-te beijado, cantarei sempre este fato, para nunca te esquecer. Foi loucura, meu amor, ter-te beijado, cantarei sempre este fato, para nunca te esquecer.